Música Apesar do clima não ter sido muito favorável para a criação de peixes de água doce nesse começo de ano em Caçador, a estimativa de produção ainda deve superar a do ano passado. Cerca de 20 toneladas de peixes devem estar disponíveis para venda nessa Semana Santa. A estimativa é da Associação de Agricultores da região do Contestado, que se reuniu nesta quarta-feira na IPAGRE para discutir as ações para este ano. O piscicultor Mauro de Lima, presidente da associação, destaca que uma das metas é incentivar o consumo de peixes entre a população caçadorense. Nós estamos focados na produção de peixe no município e na região e é claro que essa produção tem que ter uma destinação. É preciso que o povo aprenda a comer peixe fora da Semana Santa e a gente está batalhando já, desde que assumiu a presidência da associação, para que esse hábito se torne corriqueiro. A gente, é claro, a gente está fomentando a produção para a gente ter essa possibilidade do cliente procurar o produto e encontrá-lo, né? De boa qualidade, de um bom tamanho, né? Dentro daquilo que a gente se propôs a fazer com que agregue renda para o produtor rural. Já fizemos algumas feiras no ano passado, algumas foram boas, outras nem tanto, então a gente tem uma experiência já nesse assunto aí. Mas a ideia de se colocar venda de peixe em pontos estratégicos da cidade, nos bairros, vamos dizer assim, ainda vai demandar de uma situação onde nós temos que procurar uma estrutura melhor. Claro que esse ano, nessa Semana Santa ou nessa quaresma, a gente vai começar essa venda de peixe antecipadamente. E durante o ano também, durante o decorrer do ano, a gente vai buscar fazer vendas em pontos estratégicos, nos bairros, né? A gente vai conversar com o pessoal, com os presidentes do centro comunitário, com a comunidade, para ver se existe a possibilidade da gente colocar esse peixe durante o ano todo, né? Para que exatamente o produtor tenha essa possibilidade de vender esse peixe durante o ano inteiro, e não somente na Semana Santa. Então, vamos lá.